Estou aqui na Clínica Panelli, onde hoje vocês vão conferir aí o clareamento dentário com de laser, né? Na verdade, eu já fiz há dois anos atrás, só que agora vai ser feita uma manutenção, né doutora? É isso mesmo, hoje nós vamos realizar a manutenção do clareamento dentário da Karina, por causa de agentes externos, como corantes, por bebidas que contêm corantes, alimentos que contêm corantes, isso vai deixando os dentes novamente mais escurecidos, tá? Então, é por isso que às vezes é necessário fazer uma nova manutenção, né? Fazer um novo procedimento, tá? Mas com melhor quantidade de sessões, né? Seria uma sessão única ou duas sessões no máximo de clareamento dental a laser, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos demonstrar o procedimento e pra vocês entenderem um pouquinho como que funciona o clareamento dental a laser em consultório, ok? Vamos lá. Então, a nossa primeira etapa do clareamento, nós vamos fazer uma limpeza superficial dos dentes, tá? Com pedra pomes, pra gente tirar toda a placa bacteriana que tem presente ali nos dentes, superficialmente, tá ok? Nós realizamos uma foto, uma fotografia do antes. Pra gente registrar a cor que está os dentes agora, tá? Antes do clareamento. Aí, depois, nós realizamos uma nova foto pro paciente ver certinho a cor que ficou, né? Bom, agora nós vamos realizar a proteção da gengiva. A gente tem que proteger a gengiva pra não ir o material do clareador lá na gengiva. Só deve agir sobre dentes, não em gengiva, tá? Então, essa barreira gengival é pra proteger do material peróxido e ir na gengiva e ocasionar algum tipo de lesão, tá? A gente tem que proteger a gengiva. Bom, depois de realizada toda a proteção da gengiva, nós vamos começar agora a aplicar o gel clareador, tá? Agora nós vamos aplicar o gel clareador dente a dente. Tem alguns dentes que às vezes são mais claro, um mais claro que o outro, um é mais escuro, um outro é mais claro. Aí, não necessariamente se coloca a mesma quantidade em todos os dentes, tá? Às vezes a gente coloca um pouquinho mais em um do que o outro. Isso não ocorre sempre em todos os casos, não é? Todo paciente que há necessidade de se colocar a mesma quantidade do gel em dentes, tá? Então, a gente coloca um pouquinho em um, mais do que no outro. E às vezes a gente coloca menos em um do que no outro, tá? Para recapitular, tá? Só para lembrar o pessoal. Antes de se realizar qualquer tipo de clareamento, seja o clareamento a laser, seja o clareamento caseiro, é necessário passar para uma avaliação odontológica, passar para uma avaliação para verificar se há presença de cárie, se as restaurações presentes estão certinhas, se ela não tem nenhuma infiltração. Observar também, o dentista precisa verificar também se há presença de recessão de endival. Se houver todos esses problemas, antes devem ser tratados para depois ser feito o clareamento. Dá para se associar o clareamento a laser e o clareamento caseiro, tá? Em alguns casos, quando está muito escuro os dentes, quando a gente quer alcançar uma cor diferenciada de um dente para o outro em relação à cor, tá? Todo dente, quando ele é... quando o dente é tratado endodonticamente, quando é feito o tratamento de canal de algum dente, o clareamento externo, que é o clareamento a laser, não vai clarear esse dente que é tratado canal. Esse clareamento tem que ser diferente, é um clareamento interno que deve ser feito no dente que é tratado canal. Tá? Aí ele chegando na cor que a gente deseja, com clareamento interno, é que a gente faz o clareamento externo para que todos os outros dentes fiquem e alcancem a mesma cor do dente que foi tratado canal. Agora, é aplicado, é colocado a luz de LED sobre esse gel clareador, para que ele ative... A luz, ela vai ativar as moléculas do gel clareador, para que o dente seja clareado, tá? Não que o LED que clareia, sim o material que clareia os dentes e a luz, ela ativa o gel clareador. O clareamento, ele deve ser acompanhado por um cirurgião dentista. Nada de fazer clareamento é por conta própria, tá? Sempre acompanhado com o cirurgião dentista, porque ele está apto para fazer corretamente o tratamento com os devidos cuidados necessários. Se fizer o clareamento sem acompanhamento, pode-se ter diversos problemas, como até perda de mineral, trincas, etc. Todo o processo do clareamento, a gente faz a colocação do gel, faz a aplicação de luz, depois a gente remove esse gel. Então, essa repetição é feita cerca de três vezes na mesma sessão, tá? O clareamento dental a laser, geralmente, quando ele é feito sem ser como manutenção, como é o caso da Karina, geralmente leva umas três sessões, uma sessão por semana, tá ok? E depois disso, se precisar, tem alguns casos que a gente tem que associar o clareamento dental a laser com o clareamento caseiro, tá? Aí a gente associa um com o outro, aí, dependendo como for, a gente indica a quantidade de dias que o paciente vai estar fazendo esse clareamento caseiro em casa. Já o clareamento dental a laser, depois de prontinho, né? Depois de feitas as três sessões, tem alguns casos que é necessário até uma sessão a mais, por causa, dependendo da cor do dente, a gente faz até uma sessão a mais pra prolongar. Não é em todos os casos, tá? Em relação à cor, o dente, ele tem uma matiz, é uma matiz de saturação. O cirurgião dentista, ele sabe até que ponto chegar com clareamento. Se o seu dente chegou naquela matiz, que é a máxima que chega, ele não vai clarear mais. Então, o dentista sabe a hora certa de se parar pra que não dê trinca, não dê problemas maiores como sensibilidade. A respeito de sensibilidade depois do clareamento, pode ser que exista, sim. O que que é necessário estar fazendo? Nós, depois que a gente faz o procedimento do clareamento aqui na clínica, nós fazemos uma dessensibilização com o produto dessensibilizante. Mas, se houver uma certa sensibilidade, às vezes tem um pessoal que sente uma agulhada, um choquinho, isso é natural durante o processo do clareamento. Isso não pode ser extremo, tá? Se tiver um pouquinho de sensibilidade, a gente indica os gels, os cremes dentais que são pra sensibilidade, que vão ajudar bastante durante o tratamento. Depois de realizarmos a primeira etapa, nós vamos começar novamente. Então, isso a gente vai fazer umas três vezes. Então, nós vamos passar novamente o clareador, vamos ativar com a luz de LED, depois a gente remove e faz tudo de novo o processo, tá? Esse processo todo do clareamento dental a laser leva em torno de 60 minutos, uma hora, né? Ou cerca de 40 minutos, dependendo como tiver, tá? Então, é um procedimento um pouquinho demorado, que o paciente tem que ter um pouquinho de paciência pra gente tá ficando com os dentinhos brancos e lindos aqui naquele, tá bom? Estou aqui olhando o resultado aqui dos meus dentes. Adorei, claro. Olha que já deu diferença, deu uma super diferença, Gátia. Já deu, já dá uma diferença rapidinha já. Você já sente que tá diferente, mais branquinho, né? O clareamento, depois de um tempo, a Karina levou cerca de dois anos pra ela estar fazendo uma manutenção. Tem casos que, às vezes, nem é necessário se fazer uma manutenção. Tem casos que dura, assim, bastante, cerca de até dez anos, tem alguns casos. Que dura bem o clareamento, se ele mantém na cor que terminou-se o clareamento, né? Em alguns casos, é interessante estar fazendo, sim, a manutenção. Mas fica legal, o resultado fica bacana. Ah, e a respeito da sensibilidade pra se fazer uma manutenção. Por isso que tem que se fazer uma sessão única, ou então, no máximo, duas sessões pra ter o resultado. Pra gente não ter um problema maior aí de enfraquecimento, né? Então, a gente tem que clarear um pouquinho só, não muito, tá? Tá certo, muito legal. Adorei, Kátia. Tenho certeza que o pessoal vai correr aqui pra Clínica Panelli também ficar com seus dentes branquinhos, porque o sorriso é tudo, né? É, preciso lembrar a todos que, após o clareamento, tem que se ter os devidos cuidados também. Quais são esses cuidados que deve-se ter? Evitar sucos cítricos, evitar alimentos que tenham corantes, como molhos, sucos, café, sucos que são aqueles de saquim, geralmente que são mais concentrados com corante, esses sucos devem ser evitados. Café, chás, chá preto, suco de uva, vinho tinto, batom vermelho, batom cor de rosa, durante o processo do clareamento. Depois disso, pode-se ter vida normal, tá ok? Muito obrigada. Eu que agradeço, adorei. Então, corra pra Clínica Panelli fazer o seu clareamento você também. Kátia, obrigada mais uma vez e logo a gente volta. Tá ok, muito obrigada. Agradeço a Karina Andriotti por essa oportunidade de estarmos voltando ao programa Karina Andriotti. Claro, adoro, 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 adoro. Beijo!